Depois de um longo período aí sem postar nenhum vídeo aqui no canal, estou de volta e eu vou trazer um conteúdo sobre segurança aí pra vocês. Eu já até postei alguns vídeos aqui no canal falando sobre como se prevenir, como deixar seu celular mais seguro caso você o perca ou se você tiver o seu celular roubado aí, pra que ninguém acesse suas contas bancárias, enfim, não tenha acesso aos seus dados. Eu vou deixar o card aqui em cima, se você estiver vendo pelo YouTube, de um vídeo que eu fiz algum tempo atrás, mostrando quais são as barreiras de segurança que você deve colocar aí no seu celular, pra que ele fique mais protegido. E hoje eu vou acrescentar mais uma barreira de segurança. Uma das principais maneiras de você redefinir a senha de aplicativos e outros mecanismos que você tem aí no seu celular, é justamente pelo código SMS que chega através do chip que está instalado aí no seu aparelho. Portanto, se alguém pegar o seu celular, mesmo que ele esteja bloqueado, pode retirar seu chip, colocar em outro aparelho, receber esse código de redefinição de senha aí pelo teu chip e aí ter acesso às suas redes sociais, clonar teu WhatsApp e até acessar sua conta bancária. Quer saber como colocar senha no chip do seu celular? Então vem comigo. Meu nome é Leandro Santos e você está no canal Celular na Prática. Bom, antes de começar, gostaria de pedir pra vocês já se inscrever no nosso canal lá no YouTube. É só procurar Celular na Prática, tudo junto como está escrito aqui embaixo. Se você estiver vendo pelo Instagram, não se esqueça de seguir a nossa página também. Então vamos lá direto para o conteúdo desse vídeo. Bom, toda operadora tem um código que vem pré-definido aí em todos os chips. A TIM, a Claro, a Oi e a Vivo, todo chip que você compra dessas operadoras já vem com um código pré-definido de fábrica que você pode utilizar para bloquear o teu chip aí e ninguém tem acesso. Vamos ver quais códigos são esses. Eu vou pedir para o meu editor colocar aí na tela o código de cada operadora. Perfeito? Bom, sabendo desse código, então vamos entender como faz para bloquear o teu chip. Olha só, em celulares Android, tem dois caminhos. Um mais difícil e o outro mais fácil. Eu vou mostrar aqui através de um celular Samsung Galaxy Note 20. Talvez, dependendo da versão do Android ou do modelo de celular que você esteja utilizando, esse caminho pode mudar um pouquinho, tá? Então primeiro eu vou ensinar o jeito mais difícil, depois eu vou te ensinar o jeito mais fácil aqui. Então vamos lá. Você vai fazer o seguinte, você vai arrastar a tela para baixo, clique em configurações, aí você vai procurar aqui por segurança e privacidade. Chegando nessa tela aqui, você vai procurar aqui, você vai arrastar a tela para baixo e vai procurar aqui, outras configurações de segurança. Aqui na parte superior já tem aí, configuração e bloqueio do cartão SIM. Clica nessa opção. E aí você vai habilitar aqui essa chavinha. Habilitei. Aqui, quando ele chegar nessa página, é muito importante. Você só tem três tentativas, tá? Se você colocar a primeira tentativa e já estiver errado, não tenta, porque se você continuar e você esgotar as três tentativas aqui, você vai bloquear o teu chip definitivamente. Então tome muito cuidado com isso. Aqui você vai colocar o código padrão que vem com o chip de fábrica, que é aquele código que eu pedi para o editor colocar anteriormente aí na tela. É esse código aqui, ó. No meu caso, do meu celular, que é um vivo, o código é 8486. Então vamos colocar aqui, ó, 8486. Perfeito. O meu chip já está bloqueado. Fazendo isso, toda vez que eu reiniciar meu aparelho, ele vai pedir o código de desbloqueio do cartão SIM, que é esse código que eu acabei de colocar aqui, ó, 8486. Ou se por um acaso eu perder esse celular ou se eu for roubado, alguém remover esse cartão e inserir em outro aparelho, quando o aparelho inicializar, ele vai pedir a senha de bloqueio do cartão SIM. Ou seja, ela não vai conseguir utilizar o meu chip para nada. Mas aí você deve estar se perguntando, se cada operadora tem um código, esse código é público. Então qualquer pessoa que pegar meu chip, basta procurar o código da operadora na internet e vai conseguir fazer o desbloqueio do meu chip. Perfeito? É isso mesmo. Porém, existe um pulo do gato aí. Você pode alterar essa senha que vem padrão da operadora e colocar uma senha particular sua, que só você sabe. E como que eu faço isso? Bom, já mostrei aqui o jeito mais complicado de você chegar naquela página, tá? Para alterar a senha do chip. Agora eu vou mostrar o jeito mais fácil e já vou mostrar também como que você personaliza uma senha aí para você. Bom, você vai arrastar a tela para baixo. Você vai clicar em configurações aqui em cima. Aqui na lupa de pesquisa, você procura por chip. Ele vai chegar nessa tela aqui, ó. Aí você vem aqui, ó. Arrasta. Você pode colocar qualquer uma dessas opções aqui. Alterar pin do chip e bloquear o chip. Vamos aqui, ó. Alterar pin do chip. Olha só. Aqui nessa tela, você tem que prestar bastante atenção. Porque, tá vendo só? Esse celular, ele tem dois chips. Aqui na parte de baixo, ele me indica em qual chip que eu estou fazendo essa correção aqui, que eu estou fazendo essa alteração. No caso aqui, eu estou mexendo no chip 1. Se eu quiser mexer no chip 2, eu clico aqui, ó. No chip 2, tá? Então, vamos voltar lá para o chip 1. Eu já bloqueei esse chip. Agora, eu vou alterar a senha desse chip. Aí, ele me pede para colocar a senha padrão, que é a senha que já estava nele. E aqui, ele me dá a opção de colocar um novo código. Eu vou colocar um novo código aqui. Aí, ele pede para eu confirmar o novo código que eu coloquei. Vamos colocar de novo o mesmo código. O chip já está cadastrado com uma nova senha. Perfeito. Senha do chip alterada. Toda vez que você reiniciar o seu aparelho, ele vai entrar nessa tela aí, ó. Vou depois de eu colocar aí na imagem para vocês verem. E aí, o que vai acontecer? Para você conseguir liberar o teu chip, você vai ter que colocar a senha que a gente acabou de cadastrar aqui agora. Lembrando, mais uma vez, não esqueça essa senha, porque se você esquecer, você vai ter que ir na sua operadora e pedir um novo chip, porque esse aqui vai ficar travado definitivamente. E é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo. Não se esqueçam de seguir a nossa página no YouTube. É só procurar Célula na Prática, tudo junto, como está escrito aqui embaixo. Por hoje é só. Até o próximo vídeo.